Meu nome é Sabrina, tenho 34 anos, moro na cidade de Campinas, então começou uma brincadeira cantando em festas de família, na escola, aí de repente eu comecei a sentir que acho que eu tenho dom para isso e sinto uma grande libertação quando estou cantando, uma paz interior. Comecei a cantar e estamos aí tentando algo melhor Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Pois eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Guardado por Deus Contando o fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Pais De uma vez É… Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos